E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez bora começar a contar a história de The Only One, o novo voice love do Taiwan Que chegou sem prometer nada e que tá entregando tudo no Brasil Esse voice love tá maravilhoso e eu sei que não pronuncia The Only One, gente Mas a pronúncia é bem complicada e eu vou chamar de The Only One mesmo, tá gente? Porque a ideia é que esse seja o nome, né? A ideia é de que um é o único para o outro Vocês vão entender melhor no decorrer dessa resenha aqui Que vai do episódio 1 ao 6, é a primeira parte da história deles E sim, assim que a série terminar, vamos ter a parte 2 e também o Vale Crítica Maravilhoso E obviamente aqui que esse vídeo tem spoiler, beleza, Creuza? Então, maravilhoso, bora lá começar a contar a história de The Only One Então, vamo lá! Essa história começa com um jovem rapaz, Shen Yang, que acaba de ingressar em uma nova escola no meio do semestre Porque o seu pai se muda constantemente ali a trabalho e ele leva o Shen Yang junto Seu pai também tem uma nova esposa, a madraça do Shen Yang Ao chegar na escola, o Shen Yang se depara com um ambiente escolar ainda mais rigoroso do que o da sua escola antiga E aqui ele vê que os estudos são muito intensos e desafiadores Ele foi colocado na turma mais avançada da escola, só que devido a sua entrada tardia aqui Ele se encontra em desvantagem em relação aos colegas Nesse cenário que ele conhece o Jiang Tian, o aluno destaque da escola Eu sei que não se pronuncia exatamente Shen Yang e Jiang Tian Brasil Mas eu tô acostumado a falar dessa forma, então eu vou dizer dessa maneira, beleza? Perdoa isso aí Jiang Tian é um rapaz sério, reservado, birrito e bravo Que de primeiro momento não demonstra interesse no Shen Yang e acaba até sendo ríspido com ele Para sua surpresa, gente, Shen Yang descobre que Jiang Tian, a pessoa na escola que ele não se deu bem ali É o seu meio-irmão, né? Ele é filho da nova mulher do seu pai, a sua madrasta, que até então é uma querida Mas apesar do quão adorável, tão amigável, tão atenciosa a sua madrasta seja Shen Yang enfrenta dificuldades em aceitar ela já Porque pra ele ela é um constante lembrete da maior perda da sua vida, né gente? Que é a sua mãe, é uma pessoa que o Shen Yang era bastante próximo e que inselizmente não está mais entre nós Essa situação traz à tona sentimentos de saudade e resistência Complicando ainda mais a adaptação do Shen Yang à sua nova realidade Shen Yang tem apenas um amigo da sua antiga escola, que é um rapaz bem legal Que ele chama de caranguejo E o caranguejo ajuda o Shen Yang ali o máximo que ele consegue Mesmo que o Shen Yang não seja uma pessoa fácil de lidar Inteligente, esforçado e astuto, gente O Shen Yang acaba se destacando nas avaliações Especialmente nas disciplinas de chinês e inglês O que acaba chamando a atenção de todos Porque ele é um novo aluno ali Ele está extremamente atrasado em relação aos outros colegas E ainda assim tirou uma nota melhor do que eles E vale lembrar aqui que a gente está falando de uma turma avançada Gente, a gente tem aqui os melhores dos melhores Só que nem tudo são flores, né gente? Porque ele não foi tão bem ali nas provas de exata E acabou descendo a média da turma Quando agora da perspectiva do Jiang Tian A presença do Shen Yang é como um raio de sol irresistível Que invade os seus pensamentos Mesmo que ele tente resistir A ação então que eles são meio irmãos Intensifica essa luta interna do Jiang Tian Tornando ainda mais difícil para o Jiang Tian Ignorar os desejos e os sentimentos Que ele está começando a nutrir Pelo seu meio irmão mais novo Jiang Tian é uma pessoa que enfrenta grandes dificuldades ali Em expressar suas emoções internas, né? Em colocar os seus sentimentos para fora Ele é bem, nas palavras da professora de chinês aqui Robótico, técnico mesmo Para as coisas que ele não devia ser Enquanto o Shen Yang é muito mais amigável Receptivo E ele é muito bom em humanos aqui, gente Jiang Tian é ao contrário E ele é muito bom em exatas A mãe do Jiang Tian comenta com eles que o pai do Shen Yang Viajou a trabalho ali para a Tailândia Ela sugere que os dois se aproximam ali Ela fala para eles irem para a escola juntos, gente Só que o Jiang Tian não quer fazer isso Shen Yang, magoado, mas compreensivo Diz que não se importa Pois está acostumado a lidar com a solidão Uma vez que ele sempre muda de escola ali Por conta do trabalho do seu pai Fazendo com que os outros vejam ele como alguém estranho Solitário e isolado Diante disso, gente, Jiang Tian engole em seco aqui E para demonstrar que ele se importa com o Shen Yang E como uma forma de pedir desculpas também Ele lhe dá as respostas do teste difícil Nesse vídeo vocês vão perceber Que a linguagem de amor do Jiang Tian, gente É atos de serviço Não sabe o que é a linguagem de amor? Atos de serviço? A forma de expressar amor e carinho Por meio de ações e gestos concretos, sinceros Que demonstram cuidado e consideração pelo parceiro Essa linguagem é baseada na ideia de que realizar tarefas Ajudar em afazeres ali É coisas que fazem o seu parceiro feliz Proporcionar amor e o prático É uma maneira significativa de demonstrar afeto Em suma, gente São atos de assistência Que mostram que você se importa E está disposto a dedicar seu tempo E seu esforço para a pessoa que você é Quanto mais o Jiang Tian se preocupa com o Shen Yang E mais faz por ele Mais evidente se tornam seus sentimentos Mesmo que, por sua vez Esses sentimentos sejam confusos para o Jiang Tian E aí o Jiang Tian aparece no maior estilo O príncipe encantado é seu cavalo branco aqui Para salvar o Shen Yang Que acabou esquecendo o seu dinheiro ali E não pagou a refeição ali na loja do Ti Acabou sendo o alvo aqui de brincadeiras E ameaças do dono da loja de conveniência Yang Tian descobre também que Shen Yang É muito exigente com a sua comida E para completar aqui Depois que o Jiang Tian paga toda a refeição do Shen Yang Ele ainda pergunta se o Shen Yang Quer mais alguma coisa Deixando claro o seu interesse E o como que esse aqui vai ser gado mais à frente A gente ama Mas a aula de educação física ali O Shen Yang e seus colegas Brincam ali de verdade o desafio E o Shen Yang é desafiado a beijar A primeira pessoa que aparecer na frente dele Eles não disseram, gente Aonde ele devia beijar E essa pessoa é justamente o Jiang Tian E o Shen Yang, gente Simplesmente beija a boca do Jiang Tian Por 10 segundos Fez Brasil Só talvez o Jiang Tian Escutou o que eles disseram aqui E está aqui intencionalmente Durante os 10 segundos que os lábios do Shen Yang Tocaram-nos dele, Brasil O Jiang Tian não o afastou Só que aí o Shen Yang se sente culpado aqui Ele acha que o beijo foi um pouco demais E ele fica pensando em conversar com o Jiang Tian Gente, ele finalmente reúne coragem aqui E ele fala para o Jiang Tian Para ele não pensar demais Que foi só lábios se tocando Só que quando ele encara os olhos frios e incógnitos Do Jiang Tian Ele percebe que tem algo diferente Algo que o intriga O Jiang Tian então vai andando de uma maneira feroz Contra o Shen Yang aqui Acaba pressionando ele na parede Gente, o Shen Yang está muito confuso E muito ansioso aqui E o Jiang Tian acaba beijando ele E mantendo seus olhos fixos nos olhos do Shen Yang Como se ele quisesse transmitir uma mensagem profunda A série traz uma particularidade aqui Que eu adorei Que é no epílogo colocar algumas coisas Pela perspectiva do Jiang Tian Pelo ponto de vista dele Aqui fica evidente a sua crescente percepção Da solidão do Shen Yang Durante a aula de educação física Ele se vê incapaz de parar de prestar atenção no Shen Yang Uns sentimentos de ciúme e inveja Acaba invadindo ele Quando ele vê alguém próximo do Shen Yang Jiang Tian parece estar ansiando profundamente Em ser a pessoa mais especial Para o Shen Yang A pessoa que ele é mais próximo Então o Shen Yang, gente, ele encara o Jiang Tian Como se ele fosse uma árvore E não expressa emoções Metade dele está pacificamente no sol Ele está voando ao vento Metade na sombra Metade se banhando no sol Muito silencioso Orgulhoso Nunca dependente Nunca buscando Após o Jiang Tian beijar ele, gente O que deixou o Shen Yang confuso e paralisado Jiang Tian fala em um tom provocativo Então é só lábio se tocando, né? E aqui vai ser olho por olho Dente por dente No entanto, fica evidente que isso é apenas Uma desculpa que ele está usando Para disfarçar o que ele realmente queria fazer Para ele esconder o verdadeiro desejo Que ele nutre em seu coração Quando ele capturou os lábios do Shen Yang Ele então expulsa o Shen Yang do quarto dele Mas ele lembra de algo E ele dá ao Shen Yang aqui duas moedas O Shen Yang se sente ofendido, né? Não sabia que o Jiang Tian era esse tipo de pessoa E mesmo se ele for Como assim ele só vale duas moedas, né, gente? O Shen Yang é muito fofo e muito maluco, né? E o Jiang Tian fala que isso é apenas pela água ali E aí o Shen Yang está muito incomodado aqui Que o Jiang Tian ainda não aceitou O seu pedido de amizade E ele fala então que ele não quer mais ser seu amigo O que claramente ele está mentindo para si mesmo, né? Uma vez que ele ficou muito tempo Tentando chamar a atenção do Jiang Tian Mesmo que tenha sido um gesto inconsciente Ao ir até a cozinha, gente Ele escuta uma interação da sua madrasta com o seu pai Onde a mãe do Jiang Tian fala para o marido Que faz questão de levar ele para o aeroporto sim É um tempo que eles podem passar juntos, né? Como eu falei, gente A mãe do Jiang Tian é uma querida Ela é muito compreensiva Tanto com o Shen Yang quanto com o marido dela, né? E aí, gente Isso acaba provocando gatilhos no Shen Yang Porque ele lembra da mãe dele Yang se abraça aqui Sufocado pela saudade e pela solidão Enquanto ele começa a chorar E aí, na manhã seguinte, gente Em um momento de descontrole Ele acaba sendo rude com a mãe do Jiang Tian Que acaba descontando tudo em cima dela Que ela se esforçou para fazer o prato que ele tanto gosta, gente A querida até chegou a se queimar no processo Só que o Shen Yang não valoriza isso Ele é bem grosseiro aqui Ele fala para ela que não importa o que ela cozinhe Ela não vai se tornar a mãe dele O Jiang Tian fica nervoso aqui Com a rispidez do Shen Yang, né? Só que a mãe do Jiang Tian é muito compreensiva, né, gente? Ela deixa claro para o Jiang Tian que ela entende o porquê da resistência do Shen Que ela acredita que ela e o Jiang Tian lembra muito o Shen Yang da mãe dele, né, gente? O que faz ele sofrer muito Shen Yang, a contemplar a situação que ele se encontra Percebe que não está emocionalmente preparado Mesmo depois de tanto tempo Para enfrentar essa dor intensa que a vida lhe impôs Perda da sua mãe, que era a pessoa que ele era mais próximo, mais confiável E sempre esteve ao seu lado, gente Foi devastadora e dolorosa demais para ele suportar A ausência dela deixou um vazio profundo em seu coração E cada lembrança ou atormenta Trazendo à tona uma avalanche de sentimentos aqui Que ele não consegue processar Na verdade, a dor é ainda tão intensa e insuportável Que ele sente como se ele estivesse preso Em um interminável ciclo de tristeza Sem encontrar um caminho claro para a cura ou a aceitação Shen Yang acaba adoecendo devido a um resfriado E Shen Yang o ignora O que deixa o Shen Yang triste e frustrado O novo amigo do Shen Yang, né, gente? Que é o Gao Tian, que sim Ele lembra muito o Johnny, né? Que fez o Ogum Hai aí em Addicted Ring O convida para ir a uma abertura de um novo bar nas proximidades Já visita esse bar Shen Yang descobre que o proprietário do bar é próximo de Yang Yang Parece que eles têm uma amizade antiga Enquanto isso, Yang Yang se encontra com o velho Que ele é próximo, ele cuida aqui desse velho Que acabou se machucando Os dois almoçam juntos Yang Yang almoça com esse velho frequentemente O velho que parece ser um homem sábio Recomenda ao Yang Yang se abrir para o seu meio irmão Que não adianta ele escapar do seu destino Que é como se ele estivesse fugindo de si mesmo Também fica claro aqui pra gente Que o Yang Yang parece ter problemas com seu pai biológico, né? E pelo jeito o pai dele só envia dinheiro pra ele e pronto Quanto ao homem sábio, gente Ele parece conhecer bem o Jiang Tian E ele sabe ler ele muito bem Porque não é uma tarefa fácil Voltando ao bar, gente O Shen Yang acaba se irritando Toda vez que mencionam o Jiang Tian Principalmente quando essa menção envolve a conexão Que o Jiang Tian pode ter com o dono desse bar O que deixa o Shen Yang com ciúmes Além de que isso amplia o pensamento que ele está tendo aqui De que o Jiang Tian está desprezando ele Em um momento de irritação e distração O Shen Yang acaba bebendo muito álcool aqui sem querer Jiang Tian então é chamado pelo dono do bar ali Pra levar o Shen Yang embora E é exatamente isso que ele faz Vocês estão indo pra casa Shen Yang bêbado Provoca bastante o Jiang Tian Tem um momento que ele acaba caindo Sobre os peitos do Jiang Tian Brasil O Jiang Tian senta ele ali Pega uma aguinha pra ele Shen Yang em um momento de sinceridade aqui Impulsionado pelo álcool Revela que ele passou o dia todo irritado ali Pelo Jiang Tian ter ignorado ele Porque ele está doente O Jiang Tian nem mesmo ofereceu um único remédio pra ele Fica claro que o Shen Yang deseja que o Jiang Tian Se importe com ele e demonstre preocupação Por sua vez gente Jiang Tian tinha os remédios em mãos Mas de primeiro momento hesitou em dar eles para o Shen Yang Porque ele acabou sentindo ciúmes de uma garota Que se aproximou do Shen Yang aqui E ele não consegue entender a origem dessa sensação Ele também temia que o Shen Yang reagisse com raiva Que ele acreditaria que as intenções do Jiang Tian aqui Eram apenas provocações Ele não perceberia aqui A profundidade dos sentimentos que o gesto do Jiang Tian evoca nesse momento Que o Jiang Tian ainda luta pra compreender esses sentimentos que o confundem Ele leva o Shen Yang pra casa O Jiang Tian e a sua mãe acolhem o Shen Yang aqui A gente viu como que a mãe do Jiang Tian tá prestando muito mais atenção no Shen Yang do que nele Brasil O que parece que deixa ele um pouquinho triste E o Shen Yang acaba indo para o seu quarto aqui E o Jiang Tian aceita o seu pedido de amizade Cada vez mais ele cuida do Shen Yang aqui Aos poucos o Shen Yang revela pra ele a distância e a pressão que existe entre ele e seu pai O Jiang Tian nota as lágrimas brilhando nos olhos do Shen Yang Percebendo o sentimento de abandono, a tristeza e a solidão que os envolvem E o anseio dele por um ombro amigo Gente, o anseio dele por ter uma pessoa que vai estar ao seu lado O que deixa o Jiang Tian profundamente tocado Ele então se vê em um momento decisivo Por mais que ele ainda não compreenda seus verdadeiros sentimentos Ele sentia que era hora de agir De deixar suas inibições de lado e realmente se abrir para o que ele quer A quem ele quer Olhar intenso e sincero, ele volta até o Shen Yang Que é a pessoa que a presença influencia o Jiang Tian De uma maneira única, singular E fala com a voz mais carinhosa e mais amigável que ele consegue Podemos tentar nos aproximar Suas palavras carregadas de um sentimento que acumulava dentro dele Desde aquele instante em que seus lábios se tocaram pela segunda vez Era como se ao pronunciar essas palavras Jiang Tian começasse a dar vida a todos os sentimentos e desejos que ele havia reprimido Sendo assim, Jiang Tian deixa claro para o Shen Yang Que eles podem tentar construir algo profundo e verdadeiro Em a seguinte, Shen Yang não consegue olhar nos olhos do Jiang Tian Principalmente quando ele lembra o que aconteceu Ele fica perplexo que o Jiang Tian está aguardando ele Para eles irem tomar café da manhã e irem para a escola juntos E isso acontece pela primeira vez aqui É então que o Jiang Tian lembra o que o Shen Yang fez enquanto ele estava bêbado, né? Ele pediu ali para o Jiang Tian ficar agravando ele Depois ele subiu ali no Jiang Tian como se o Jiang fosse um cavalinho, gente E o Jiang Tian fazendo tudo o que ele quer Extremamente gado com um sorriso no rosto Eu tenho certeza que ele reviu esse vídeo aí várias vezes Não há dúvida, gente, que o Jiang Tian achou o Shen Yang muito fofo E que ele está se apaixonando muito, mas muito forte pelo seu e-mail irmão mais um Ao descobrir que o Jiang Tian não terminou o seu trabalho de inglês ali Porque decidiu esperar por ele, para eles irem para a escola juntos Shen Yang fica chocado, né? Como assim um aluno destaque da escola não priorizou as suas notas aqui? E ele acabou sendo punido por isso, né? Por colocar o Shen Yang à frente das suas notas escolares Isso fica claro que para o Jiang Tian o Shen Yang é mais importante do que qualquer coisa Ele está se tornando a sua principal prioridade Shen Yang pensa que o Jiang Tian está bravo com ele, gente Por sua vez, Jiang Tian aproveita essa oportunidade Porque isso faz com que o Shen Yang fique próximo dele ali Tentando fazer o Jiang Tian não ficar bravo com ele, né? Mesmo que ele não esteja bravo, ele esteja apenas fingindo aqui E aí, gente, o Shen Yang revela para o Jiang Tian Que ele mal consegue dormir à noite, né? Porque eles ficam na escola ali o dia inteiro e quando ele chega em casa Ele tem que ficar estudando a noite inteira ali Fazendo os trabalhos do semestre anterior Para tentar conseguir acompanhar a turma, né? E não é como se ele tivesse escolha aqui, gente Ele está sendo obrigado, né? Sinceramente, gente, eu não sei como que o Shen Yang ainda não teve burnout, né, Brasil? Porque eles estão quase arrancando o couro do menino De tanto que fazem ele estudar E aí, o Jiang Tian começa a ajudar o Shen Yang com seus estudos aqui E isso acaba aproximando os dois Eles acabam se envolvendo uma vida aqui Para salvar o tio mudo Que está sendo agredido aqui por dois valentões estúpidos e arrogantes Yang Tian acaba com esses idiotas e foi uma delícia E após o conflito, o Jiang Tian, o Shen Yang e o Gao Tian Levam o tio mudo aqui até o homem sábio E a gente vê que o Gao Tian tem uma história com esse homem sábio, né, gente? Parece que ele destruiu o telhado da casa dele e nunca pagou E o homem sábio, gente, expulsa o Gao Tian aqui na vassoura, né? Eu achei essa cena muito engraçada E aí depois o Jiang Tian cuida ali do ferimento do tio mudo, né? O Shen Yang percebe que o Jiang Tian Ele é uma das únicas pessoas que consegue compreender o tio mudo ali E aí eles compartilham um almoço aconchegante com o tio mudo e o homem sábio E o Jiang Tian deixa claro para o Shen Yang Que ele já sabe que o Shen Yang é uma pessoa muito exigente com a comida Porque o dono da loja de conveniência ali, onde o Shen Yang almoçou Mandou tudo para o Jiang Tian Quando eles voltam para a escola, gente, eles são punidos aqui pelo diretor, né? Mesmo que ele saiba que as intenções do Shen Yang e do Jiang Tian foram boas, né? Que eles brigaram ali para salvar o tio mudo da agressão Ele pune tanto os valentões quanto o Jiang Tian e o Shen Yang, né? Porque ele quer ensinar para eles ali que a violência nunca é a resposta Eles são obrigados a varrer ali as folhas de uma árvore que não para de cair Essa cena foi muito linda E enquanto eles estão reclamando e varrendo ali as folhas, né, gente? Jiang Tian, com um olhar preocupado e carinhoso Percebe que um pequeno cisco havia alojado no olho do Shen Yang Um gesto suave e cuidadoso e com uma respiração entrecortada Ele sopra esse cisco dos olhos do Shen Yang Shen Yang, que estava concentrado em seu trabalho, gente, não consegue parar de olhar para o Jiang Tian Sua expressão transparecendo confusão, mas ao mesmo tempo felicidade Esse breve momento de interação entre eles foi carregado de significado Revelando o profundo vínculo que está se formando entre eles Era como se, ao soprar o cisco do olho do Shen Yang Jiang e Tian também estivessem limpando qualquer incerteza que poderia existir entre eles Nesse instante ficou evidente que os dois estão preparados para enfrentar o futuro juntos, lado a lado Os sentimentos que eles cultivam um pelo outro florescendo ainda mais Mesmo que seja, por enquanto, de uma maneira assim A professora de inglês então aparece aqui e fala para o diretor que uma punição mais adequada para o Shen Yang e o Jiang Seria a participação obrigatória dos dois ali na competição de inglês representando a escola Só que o diretor deixa claro para o Shen Yang que não é apenas isso Que ele tem que estudar muito ali e aumentar pelo menos 50 pontos da sua classificação Só que o diretor deixa claro para o Shen Yang que não é apenas isso Que ele tem que estudar muito ali para melhorar as suas notas Há uma dinâmica ali na escola onde eles vão escolher quatro alunos de destaque, né gente? Um deles, pelo jeito, já é o Jiang Tian Porque ele é o melhor aluno da escola, né? E um aluno ali, gente, ele começa a demonstrar muita inveja do Shen Yang Daqui a pouco a gente comenta mais Felizmente agora, gente, o Shen Yang tem o Jiang Tian para ajudar ele nos estudos E isso fortalece ainda mais a conexão que está surgindo entre eles Durante os estudos, o laço que está surgindo entre eles se aperta, se fortalece ainda mais Jiang Tian buscando a atenção do Shen Yang aqui e para demonstrar que ele se importa Começa a fazer massagem nele O que deixa o Shen Yang relaxado e feliz Ele provoca um pouquinho o Jiang Tian, né gente? Eles têm isso, né? Uma das linguagens do amor deles aqui é a provocação E é uma delícia E uma coisa que fica claro para a gente É que o Jiang Tian gosta quando o Shen Yang pede a ajuda dele, gente Ele gosta quando ele tem a atenção do Shen Yang Propositalmente faz barulho no quarto dele Para o Shen Yang mandar uma mensagem para ele E ele poder ir ajudar o Shen Yang como ele sempre quer, né gente? Jiang Tian faz isso também Porque ao fazer dessa forma, gente, ele não deixa tão escancarado aqui o quão próximo ele quer estar do Shen Yang Enquanto eles estão estudando juntos ali, Shen Yang se desespera ao ver as malas prontas do Jiang Tian no armário Ele entra em pânico aqui, temendo que o Jiang Tian fosse embora, né gente? Que o Jiang Tian abandonasse ele Jiang Tian percebe esse desespero, gente? Ele fala que ele não está indo embora Que é só um costume dele ali Que ele está com preguiça de desfazer as malas E ele se aproxima do Shen Yang com um olhar reconfortante E o Shen Yang acaba escutando o pai dele chegando E ele faz o Jiang Tian se esconder no armário com ele Para eles fingirem ali que eles estão dormindo Shen Yang fala que o seu pai é uma pessoa muito atenciosa, muito gentil Mas que faz perguntas em excesso Os rostos dos dois aqui estão bem próximos, né gente? O Jiang Tian se segurando aqui Porque o Gui Pênico foi forte E aí, gente, o berro que eu dei Quando o Jiang Tian vira para o Shen Yang e fala se eles podem sair do armário, né? E o Shen Yang fala que sim E ele sorrinha aqui, gente Aqui foi sentido metafórico e literal mesmo, né Brasil? Eu amei essa cena E vocês comentam para mim E aí vai ter a prova de inglês ali E como a dinâmica da escola impõe Brasil Shen Yang fica numa classe ali Que pertence aos alunos Que está com a nota não muito boa E aí um cara aparece ali Fala para ele que a professora de inglês Quer conversar com ele em relação à competição Só que está quase na hora do teste de inglês, né? Shen Yang vai até onde esse aluno indica, gente E aí quando ele é encurralado ali E espancado por dois aleatórios ali Shen Yang tenta lutar Brasil Aí que ele se ferra, né? Porque ele deveria estar fazendo o teste de inglês ali Só que ele está apanhando pra caramba Mas pelo menos ele bate muito também Shen Yang fez o possível em meio a um intenso combate Ele conseguiu se defender ali E conseguiu arrumar tempo para escapar E é exatamente isso que ele faz Ele não consegue fazer a prova de inglês completa Mas por conta da sua excelente habilidade de chute E seu domínio na língua Ele se sai muito bem Mesmo que ele não consiga fazer a prova E aí o Shen Yang descobre que o Shen Yang foi atacado Ele compra um band-aid ali pra ele, né? Ele cuidando do Shen Yang Assim como ele queria ter cuidado quando o Shen Yang estava gripado E também não hesita em acabar com esses bandidos, né gente? O Shen Yang descobre que foi o Shen Yang que destruiu eles Por meio do seu tênis Ele então pressiona contra a parede com um olhar penetrante E Shen Yang acaba admitindo o que fez Essa revelação emociona o Shen Yang Fazia tempo com que alguém se preocupava e se importava tanto com ele Motivado por essa conexão Ele decide testar até onde Shen Yang está disposto a ir por ele Ele pergunta se seu meio irmão mais velho pode carregar ele escada acima, né? O Shen Yang não responde, gente Ele sai andando aqui E o Shen Yang simplesmente pula nos seus ombros E anda nele como se ele fosse seu cavalinho Shen Yang então obedece sem hesitar, gente Sem falar nada Provando como que ele está disposto a fazer o que o Shen Yang quer E como que ultimamente ele anda cedendo muito pra ele Shen Yang deixa claro que infligiu mil vezes mais dor Do que os bandidos infligiram no Shen Yang E aí o Shen Yang ajuda O velho sábio aqui que está com um problema na sua geladeira E aí ele fala pro Jian Tian chamar o Shen Yang pra almoçar com eles, né? E é exatamente isso que o velho sábio faz Quando ele conversa com o Shen Yang em particular, gente Ele explica pra ele que o Jian Tian é uma pessoa que já sofreu muito Isso levou ele a se afastar das pessoas e guardar suas emoções pra si O velho sábio compara mestres espadachinhos de filmes de artes marciais Ou seja, gente O Jian Tian é uma pessoa solitária e fria Que tem um coração bondoso e é leal Se preocupa profundamente com aqueles que ele deixa entrar em seu mundo Uma pessoa que ele gosta com uma pessoa capaz de romper a sua aura protetora E essa pessoa obviamente é o Shen Yang Essa solidão é resultado da negligência dos seus pais e dos seus avós, né? O Jian Tian sempre se virou ali sozinho E embora ele não permita que ninguém penetre em sua mente e em seu índio O velho sábio observa que o Shen Yang é a primeira pessoa que se aproxima tanto do Jian Tian Assim ele pede para o Shen Yang não permitir que o Jian Tian afaste ele Porque o Jian Tian vai ter... E ele fará isso como uma forma de se autoproteger A competição de inglês então se desenrola, gente E o Jian Tian e o Shen Yang vão juntos e eles terminam a prova ao mesmo tempo Os dois vão muito bem No entanto, o escolhido para ser o aluno modelo ali é o Jian Jian Al Que é uma pessoa que o Shen Yang suspeita ali Que contratou os bandidos para impedir ele de fazer a prova, né, gente? Que está utilizando métodos sujos ali e vis para ficar no topo Embora o Jian Jian Al consiga o que quer Ele passa a ver o Jian Jian Al como um constante lembrete do seu fracasso Que não importa o quanto que ele se esforce Ele não consegue chegar onde ele quer Em meio a isso, gente, Jian Tian descobre que o Shen Yang queria se mudar para o dormitório escolar E o Jian Tian também queria se mudar para o dormitório escolar, né? O Shen Yang fala para ele que ele não quer mais Porque agora ele e o Jian Tian são bem próximos No entanto, o Jian Tian deixa claro para o Shen Yang que ele quer ir para o dormitório Mesmo que agora os dois estejam bem íntimos Essa notícia abala profundamente o Shen Yang que se sente traído E é incapaz de entender as motivações do Shen Yang A única coisa que ele pensa aqui é que o Jian Tian quer ficar longe dele E isso machuca muito ele E a questão fica ainda mais agravada Porque o fato do Jian Tian estar se afastando dele Faz com que ele sinta aqueles ecos dolorosos de perdas anteriores Ele já havia enfrentado a morte da sua mãe A ausência do seu pai que está cada vez mais atolado no trabalho Agora a possibilidade dele perder o Jian Tian Que é a pessoa que ele mais está confiando A pessoa que mais está próximo dele Faz sentir que mais uma vez ele está perdendo uma pessoa Que ele está aprendendo A Jian se vê na beira do desespero Sem saber como suportar essa dor aqui A mente ferida dele até projeta o Jian Tian aqui do lado dele E ele acaba conversando com uma miragem do Jian Tian Quanto ao Jian Tian Ele tomou essa decisão deliberada de ir morar no dormitório E ficar longe do Shen Que a sensação no coração dele está forte demais para ele Essa é uma escolha motivada por algo profundo e complicado Que está se remexendo Ele se retorcendo dentro de si Ele percebe que à medida que ele se aproxima do Shen Yang Permita com que o Shen Yang rompa suas barreiras Seus sentimentos estão mudando E estão mudando em uma velocidade impressionante Essa nova emoção é avassaladora e desconcertante para o Jian E sente que está se perdendo em meio a essas intensas emoções É desconfortável para ele lidar com algo tão desconhecido E de uma certa maneira assustador Algo que está mudando muito ele Shen Yang com a sua presença magnética e radiante Se tornou uma tempestade que agita o mar calmo no coração do Jian À medida que essa conexão cresce Jian Tian aos poucos está se dando conta Que Shen Yang está se tornando a figura central da sua vida Alguém capaz de virar seu mundo inteiro de cabeça para baixo E alguém por quem ele colocaria o mundo de ponta cabeça A intensidade dessa relação é pautável E isso fica muito claro para a gente Nos momentos do Jian Shen Yang é como um raio que ilumina a escuridão Que antes dominava os pensamentos e os sentimentos do Jian Tian No entanto, mesmo que o Jian Tian sinta essa atração irresistível E para ele está cada vez mais difícil de segurar Medo do desconhecido aqui, digamos assim O leva a optar pelo afastamento Esperança de recuperar um pouco do controle na sua vida emocional A esperança de ainda manter aí a sua aura protetora Só que quando ele vê o Shen Yang triste Pode ser que as coisas mudam de figura E a noite já caiu, cada um está no seu quarto E o Jian Tian descobre por meio do Shen Yang ter trocado a sua foto do seu line ali Para um círculo preto O como que ele está chateado, afetado, abalado Pela decisão do Jian Tian de ir morar no dormitório Shen Yang se sente traído e solitário Principalmente por alguém que ele está começando a confiar bastante Que ele está começando a aprender a amar E que ele achou que essa pessoa jamais deixaria ele para trás Embora Shen Yang tente ignorar essa situação E fingir que está tudo bem no dia seguinte Ele começa a evitar o Jian Tian Mas o Jian Tian rapidamente percebe que o Shen Yang está afastando ele De uma certa forma é como se o Shen Yang estivesse buscando essa distância Na cabeça dele, se ele não ficar tão próximo do Jian Tian como ele está Vai doer menos na hora que o Jian Tian foi embora Passado o dia, fica mais evidente que o Shen Yang está evitando o Jian Tian Isso faz uma onda de raiva e de frustração tomar conta do coração do Jian Tian A situação se agrava ainda mais quando o Shen Yang começa a rejeitar ali Os cuidados do Jian Tian E também não valorizar suas tentativas de ajuda Ele até grita com ele E daí você não quer se distanciar de mim? O olhar ferido do Jian Tian repleto de dor e de ira que atinge em cheio o coração do Shen Yang E a isso, gente, aproxima-se uma reunião de professores e de pais Shen Yang informa o professor principal ali que o pai dele não vai poder comparecer na reunião Porque ele está viajando ao trabalho frequentemente Jian Tian aparece aqui e fala que a mãe dele está indisponível Mesmo que ela possa ir, né, gente? Ele fez isso aí por causa do Shen Yang E os dois acabam sendo chamados ali na diretoria Para resolver a questão do Shen Yang ter sido atacado pelos bandidos, né? De primeiro momento, Qin Jin Hao tenta negar aqui o que ele fez Mas ele acaba admitindo que foi ele que contratou ali os valentões e os bandidos Para atacar o Shen Yang e impedir ele de fazer o exame Ele então é destituído da posição de aluno modelo, gente Essa posição é oferecida para o Shen Yang, mas o Shen Yang não aceita E aí oferece para o Jian Tian, mas como o Shen Yang não aceitou O Jian Tian também não aceita E aí ele se junta a um casal de amigos ali do Jian Tian, né? Amigos esses que se tornaram professores dele ali na escola Eles perguntam como foi que eles se conheceram, né? A gente vê que esses dois aqui são parceiros, né, gente? E como que o Jian Tian e o Shen Yang ficaram confortáveis perto deles E o Shen Yang fala que ele vai lutar aí para conseguir as coisas que ele quer Os dois então passeiam juntos e isso reaproxima eles E o sorriso retorna ao rosto do diante E observa Shen Yang com um olhar cheio de amor, mas ainda um pouco confuso Gradualmente ele começa a aceitar os seus sentimentos românticos aqui pelo Shen Yang E ele decide parar de evitar ele reconhecendo que ver o seu meio irmão mais novo triste, gente É algo insuportável para ele Com sinceridade ele diz algo mais ou menos assim para o Shen Yang Há muitas coisas que desejamos enfrentar no futuro Se você deseja compartilhar sua vida comigo, me segure firme e não me abandone Eu sei que em algum momento eu vou tentar me afastar de você novamente Por favor, não aceite isso, não permita isso E aí o Shen Yang sorria aqui para ele, gente, fica tudo bem entre eles Os dois estudam juntos essa noite E é claro para a gente que o Jian Tian tomou uma decisão, né, gente? Ele não vai mais se afastar ali do Shen Yang Ele não vai mais ir morar ali no dormitório Ele deixou claro para o Shen Yang que se ele quer o Jian Tian perto dele, ele quer aguente agora Durante o momento do Jian Tian, ele acaba descobrindo acidentalmente que o Shen Yang pede um conhecido dele ali Para ser o seu pai nas reuniões de pais e professores, né Porque o pai dele está atolado no trabalho ali e viaja constantemente Isso faz com que o Jian Tian perceba que o Shen Yang se sente mais solitário do que ele imaginava Em meio aos contatos do Shen Yang, Jian Tian é apenas o que destaca É como se eles fossem destinados um a um Agora resta saber se eles vão aceitar esse chamado do coração Se eles vão aceitar que um é o destino do outro Se eles vão aceitar que um é o único para o outro E bom, gente, em relação ao episódio 1 a 6 de The Holy One É isso que eu tinha para narrar Eu espero que vocês tenham gostado, gente E eu volto em breve contando aí do episódio 7 ao 12 Beleza, Criuza? Então, maravilhoso Comentem para mim o que vocês estão achando de The Holy One E a crítica sem spoiler, gente, ela vem assim que a série terminar Maravilha, mas adiantando para vocês aqui Como vocês perceberam nessa narração Eu estou amando The Holy One Eu acho que ela está a rumo aí para se tornar um dos melhores Boys Love de 2024 Talvez um dos melhores Boys Love que o Taiwan já fez Vamos ter que esperar para ver Comentem para mim o que vocês acharam desse vídeo Eu estou gravando ele num formato diferente E feedbacks são muito bem-vindos Beleza, Criuza? Então, maravilhosa E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir Se inscreva no canal e clique no sininho Me acompanhe também nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos E até a próxima, meus amores Beijão Bye, bye Transcrição e Legendas por Quintena Coelho